Oração para a proteção em viagens Senhor Deus, que guias os passos de todos os viajantes, venho a Ti antes de iniciar minha jornada. Peço Tua proteção e Tua bênção, enquanto me desloco de um lugar para outro. Guarda-me de todo perigo e mantenho meu caminho seguro sob Teu olhar vigilante. Que os meios de transporte que utilizarei sejam seguros e confiáveis e que os responsáveis por operá-los sejam guiados por Tua mão prudente. Dá-me sabedoria para tomar decisões cautelosas e manter-me alerta, evitando qualquer situação de risco. Peço também por tranquilidade durante a viagem, para que eu possa desfrutar das paisagens e das pessoas que encontrarei pelo caminho. Que este tempo seja também uma oportunidade de reflexão e apreciação das maravilhas que criaste. Protege não apenas a mim, mas também a minha família e amigos que ficam ou que viajam comigo. Que todos possamos nos reencontrar com alegria e gratidão, partilhando as experiências e aprendizados adquiridos. E que, ao final desta viagem, eu retorne ao meu lar repleto de novas histórias para contar e memórias para guardar. Que cada viagem seja uma jornada de descobertas e crescimento pessoal, sempre sob Tua proteção e orientação. Agradeço-te, Pai, por ouvires minha oração e por ofereceres Tua paz e proteção constantes. Com confiança em Teu cuidado,